Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Numa estrada comprida Num caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho que você sonhou As coisas mais lindas que você Buscou nos dias tristes de solidão Te amei Te amo E por você eu chorei Te amei Te amo E por você eu chorei Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje estou triste Eu chorei por você Eu chorei e pensei Com você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Mas os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amo E por você eu chorei Te amei Te amo E por você eu chorei Queria ser na vida Bem mais importante Pra lhe pertencer Ao menos Um instante Para ter A chance De lhe dizer Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Que te amei Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer Sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação Já se acabou Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com o meu pé Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida aconteceu logo depois Num cruzamento tão normal de uma cidade Em alta velocidade alguém veio sobre mim Tentei fugir saindo pra outro lado Mas fiquei desesperado quando vi que era o fim O acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem Meio confuso, acordei num hospital A dor maior eu senti no coração Entre soluços arrisquei a perguntar Mas já sabia pela cara das pessoas Que não eram nada boas as notícias pra me dar Num cruzamento tão normal de uma cidade Em alta velocidade Em alta velocidade a morte veio e a levou Tentei fugir da minha realidade Pensei na felicidade que pouco tempo durou O acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem O acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem O acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem Não vale nada o dinheiro que se tem E eu sozinho cantava assim E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim E seus cabelos soprando no ar E eu sozinho cantava assim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim Eu sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Eu sou uma saudade que nunca mais será esquecida E eu sozinho cantava assim Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Não Se você quiser me beija agora Não 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 Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais O que você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é solidão Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você O seu beijo O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Amar, amar Amar, amar Eu fico aqui pensando em ti Como é bom amar você Assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir Que você está aqui Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo Feliz Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu fico o tempo todo aqui Amor, eu quero que a vida seja tão longa Pra gente ser feliz mais tempo Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo Veste as coxinas do apartamento E há tanto tempo eu espero, amor Amor, eu sou feliz contigo Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Amor, eu sou feliz contigo 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 Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Irmão show de bagó, era tudo de bom, nunca vi nada igual Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela Nem aliança na mão, nem dó o seu coração, e o cara é louco por ela Eu também tenho o coração, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já é ela Agora me encontro perdido pela madrugada, que já conheci no passarão sem água Se ofende bebendo, chorando por ela As coisas já não têm sentido, o sabor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça, eu dou a minha vida pra ficar com ela Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela Nem aliança na mão, nem dó o seu coração, e o cara é louco por ela Eu também tenho o coração, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já é ela Agora me encontro perdido pela madrugada, que já conheci no passarão sem água Sofrendo e bebendo, chorando por ela As coisas já não têm sentido, essa dor que não passa Só que ela queria ela, eu já não vejo graça, eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Foi um golpe fatal Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Te esperar aqui Passei tão mal Rolei na cama e não dormi Te imaginei Batendo a porta que eu usava Ou só ouvi Batidas de minha condição Já dormeci Tentando em sonho Te encontrar Logo acordei E o tempo não queria Mais passar Só assim Hoje em dia Sem você Se eu aqui Não me pegue Nas minhas práticas Sem você Estava assim Meus dias sem o que fazer Nada me faz fim Parece que deve ter chover Meus dias sem nenhum prazer E as minhas noites Sem você Amanhecer Amanhecer Levante sábado Quando eu for Eu vou tentar te desprender Pelo que der Pelo que der A gente nunca vai ter fio Vou te levar De volta de uma vez pra mim Quero pra nós De qualquer jeito Solução Cuida de mim Me tira de uma vez Dessa prisão Vem Só assim As minhas práticas Sem você Só o que mais vem As minhas práticas Sem você Só assim as minhas práticas As minhas práticas Eu não me pegue Não me pegue Nada me faz fim A CIDADE NO BRASIL 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 A TODO MOMENTO Eu também sinto o que está sentindo Toda noite choro que pareço menino Foi culpa do amor, ironia do destino Amor, sem você no meu leito eu grito ao vento Você está em mim, completamente em sua Porque em teus braços me sinto rainha Um cavalo branco, um cavalgão do marê Amores de sonhos me sentindo mulher Completamente estou Em pleno rodeio de amor e paixão Qual foi que laçou esse meu coração E ao meu não sei como viver sem ti Completamente estou Completamente estou Completamente estou Eu também sinto o que está sentindo Eu também sinto o que está sentindo Foi culpa do amor Foi culpa do amor, ironia do destino Amor Sem você no meu leito Sem você no meu leito eu grito ao vento Você está em mim, completamente em sua Porque em teus braços me sinto rainha Um cavalo branco, cavalgando na arena Amores de sonhos me sentindo mulher Completamente estou Em pleno rodeio de amor e paixão Tal boy que laçou esse meu coração E ao meu não sei como viver sem ti Completamente estou Tua Completamente estou Tua Completamente estou Tua Completamente estou Tua Tua Amém. Um jantar, um hotel, uma noite linda, você se deitou no meu peito, me pediu pra te amar, e eu te dei o amor mais perfeito. De repente você, me olhou nos olhos, e na emoção de um beijo, me fez acreditar, que era muito mais que um desejo. E de manhã você disse pra mim, que o sonho durma a noite, e a gente acorda no fim. Um jantar, um hotel, uma noite linda, um adeus ao amanhecer, e a saudade chegou, não consigo mais te esquecer. E agora o que eu faço, com todo esse amor, com essa paixão, que você me deixou, será que essa noite tão linda ficou, pra sempre perdida? Talvez pra você, seja fácil viver, brincando de amar, pra depois esquecer, mas eu de repente, num quarto de até, te fiz minha vida. E de manhã você disse pra mim, Um jantar, um jantar, um hotel, uma noite linda, um adeus ao amanhecer, e a saudade chegou, não consigo mais te esquecer. E agora o que eu faço, com todo esse amor, com essa paixão, com essa paixão, que você me deixou, será que essa noite tão linda ficou, pra sempre perdida? E agora o que eu faço, com essa paixão, com essa paixão, com essa paixão, que você me deixou, será que essa noite tão linda ficou, Pra sempre perdida? Talvez pra você, seja fácil viver, brincando de amar, pra depois esquecer, mas eu de repente, num quarto de até, te fiz minha vida. Eu já ouvi, o que falam os poetas, sobre o amor, nada combina comigo, nem contigo. E se quiser viajar, por todo o infinito, eu vou mostrar, só o que for mais bonito. E se quiser viajar, por todo o infinito, eu vou mostrar, só o que for mais bonito. Sairemos à noite, seguindo as estrelas, e a cada subida um abraço, o novo medo. E se quiser viajar, por todo o infinito, eu vou mostrar, só o que for mais bonito. Sairemos à noite, seguindo as estrelas, e a cada subida um abraço. Sairemos à noite, seguindo as estrelas, e a cada subida um abraço. E se quiser viajar, por todo o infinito, eu vou mostrar, só o que for mais bonito. Mais bonito. Mais bonito. Mais bonito. Música Amor infinito. Música Amor infinito.